Estamos aqui na Queda Livre, o Sr. Silvinho, mais uma galera doida que vai se jogar no avião Minha vítima também sumiu, ah não, tá chegando, é o Helio E aí Helio, tranquilão? Vai manter a cara de herói lá na porta do avião? Cara de coragem, vai manter? De coragem Onde que ela tá? Não tem coragem não E aí, quem veio contigo? Cadê o ser humano? Olha lá A ideia foi dela, ela tá apavorada Vamos lá acalmar ela então, vamos lá se divertir Pra que né, vai comer ou vai comer, não vai piorar Vai lá selenar ela Vai com medo Renata Pra ver que ela deu o cabelo Calma 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 Show! Parabéns, irmãozão! Cuidado, toca aqui! Parabéns! Pode relaxar os braços e as pés! Valeu! Parabéns! Olhe os pais de vidro! E aí? Meu foda! Meu tio! Qual é a melhor parte do Salto? Queda Livre! Sensação única ou não é? Sensacional! Parabéns, a satisfação está contigo nesse dia! Andou muito! Bem-vindo à Queda Livre! Show! Valeu! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que está soltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Suspenia! Tchau! 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 Tchau!